Rogando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. De acordo com autorização, através da resolução número 04, barra 2020, iniciamos a 22ª sessão ordinária do Legislativo Castrense, realizada de forma mista, presencial e por videoconferência com os vereadores que encontram-se em isolamento e em cumprimento ao disposto na portaria número 26, barra 2020. Solicito a todos para ficarmos em pé e entoarmos o hino a Castro. De pequena freguesia, riposada de proveiros, se levou a vir um dia, pelos bravos pioneiros, da cidade em belo trilho. No mérito das conquistas, exaltou com grande brilho, a alma dos seus artistas. Graço, cidade de alegria, orgulho e prazer nos dá. Graço, cidade de poesia, jardim do meu Paraná. Engaçada em verde mata, engaçada em linhas retas, quando em flores se desata, como inspira seus poetas, tem reganto de turismo, tem belezas naturais, tem poesia, tem leirismo e tem lindos pinheirais. Graço, cidade de alegria, orgulho e prazer nos dá. Graço, cidade de poesia, jardim do meu Paraná. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 98 do Regimento Interno, coloco em discussão a ata da sessão ordinária de 19 de outubro. Está encerrada a discussão, coloco em votação. Sendo que a votação é nominal, solicito ao senhor segundo secretário que faça a chamada para que os senhores vereadores registrem o seu voto, aprovando ou rejeitando a ata. Herculano da Silva Aprovo Maurício Cusdra Aprovo Rafael Habers Aprovo Antônio Cirlei Alves da Silva Aprovo Dirceu Ribeiro Aprovo Gerson Sutil Aprovo Joel Elias Fadel Aprovo José Otávio Noceira Aprovo Jovenil Rodrigues de Freitas Aprovo Luiz César Canha Ferreira Aprovo Miguel Zadim Neto Aprovo Paulo César de Farias Aprovo Aprovado por unanimidade Solicito aos senhores primeiros e segundos secretários a procederem à leitura do expediente Moção de repúdio Concessionária CCR do Norte pela alta na tarifa de pedágio em suas sete praças que compreendem as rodovias BR-376, BR-277 e BR-151 A empresa anunciou a alta dos valores e ajustados em 30% e justificou que a alteração seria por conta de ter cumprido sua parte em acordo de liniência firmado com o Ministério Público Federal em março de 2019 Os novos valores começaram a serem cobrados na primeira hora deste dia 14 de outubro À época, a Rodo Norte concordou em devolver aos cofres públicos o valor de R$ 800 milhões Entre outros fatos, a Rodo Norte reconheceu o pagamento de propinas para a obtenção de modificações contratuais benéficas da concessionária desde o ano de 2000 Pelo acordo, a empresa pagaria, em decorrência das infrações ilícitas reveladas, R$ 750 milhões até o fim da concessão, que deve se encerrar em 2021 Pelo momento de dificuldades com a pandemia do Covid-19 pela crise pela qual o país, o Estado e o município estão enfrentando em relação à economia, desemprego, crescimento do mapa da fome, entre outros fatores é que apresentamos essa moção de repúdio Solicitamos ainda que eu envie o expediente ao presidente da empresa aqui mencionada Assinado por Oito vereadores Ofício número 528 de 2020 De Autoria do Executivo Municipal Em que a minha Projeto de Lei nº 75 de 2020 Que autoriza o Poder Executivo Municipal Abrir crédito adicional especial no valor de R$ 22.132,39 E da outras providências Projeto de Lei nº 76 de 2020 Que autoriza o Poder Executivo Municipal Abrir crédito adicional especial no valor de R$ 104.000 E da outras providências Projeto de Lei nº 76 de 2020 Que dá o nome de João Antônio Colasso Atravessa A Localizado no bairro do Tronco, nesse município Autoria do vereador Miguel Zé de Neto Projeto de Lei nº 72 de 2020 Que concede o Instituto de Cidadão Honorário de Castro Ao Sr. Franz Borg Autoria, vereador Rafael Habers Recebidos do Prefeito Municipal Ofício nº 1532 de 2020 Solicitando devolução do Projeto de Lei nº 76 de 2020 Ofício nº 493 de 2020 Em que a minha Projeto de Lei nº 72, nº 53, nº 65 e nº 66 de 2020 Sancionados como lei municipal nº 3.747, 3.748, 3.749, 3.750 de 2020 Respectivamente Ofício nº 506 de 2020 Em que a minha Projeto de Lei nº 67 de 2020 Sancionado como lei municipal nº 3.751 de 2020 Ofício nº 519 de 2020 Em que a minha Projeto de Lei nº 59, 68 de 2020 Sancionados como lei municipal nº 3.754, 3.755 de 2020 Respectivamente Ofício nº 98 de 2020 Em que a minha balanço financeiro do Executivo Municipal No mês de setembro Ofício nº 492 de 2020 Em resposta ao requerimento nº 213 de 2020 Autoria da vereadora do presidente Maria de Faixa Martins Antão Castro Ofício nº 521 de 2020 Em resposta ao requerimento nº 246 de 2020 Autoria do vereador José Ribeiro Ofício nº 522 de 2020 Em resposta ao requerimento nº 239 de 2020 Autoria do vereador Jovenil Rodrigues Refreitas Ofício nº 523 de 2020 Em resposta ao requerimento nº 232 de 2020 De vereador Maurício Cusra Ofício nº 524 de 2020 Em resposta ao requerimento nº 196 de 2020 Autoria do vereador Miguel Zagineto Ofício nº 525 de 2020 Em resposta ao requerimento nº 211 de 2020 Autoria do vereador Joelias Fábio Ofício nº 526 de 2020 Em resposta ao requerimento nº 242 de 2020 Autoria do vereador José Otávio Nossera Ofício nº 527 de 2020 Em resposta ao requerimento nº 218 de 2020 Autoria do vereador Joel Elias Fábio Ofício nº 528 de 2020 Em resposta ao requerimento nº 216 de 2020 Autoria do vereador Maurício Cusra Ofício nº 76 de 2020 De autoria do salário de obras Serviços públicos e meio ambiente Em resposta ao requerimento nº 258 de 2020 De autoria do vereador Maurício Cusra Ofício nº 077 de 2020 Em resposta ao requerimento nº 261 de 2020 De autoria do vereador Jovenil Rodrigues Refreitas Ofício nº 14 de 2020 Recebido da divisão de vigilância sanitária Em resposta ao requerimento nº 258 de 2020 De autoria do vereador Rafael Habers Ofício nº 367 de 2020 Recebido da Sanepar Em resposta ao requerimento nº 222 de 2020 De autoria do vereador Jovenil Rodrigues Refreitas Requerimento nº 266 de 2020 Requer ao senhor prefeito municipal Informações referentes ao posto de saúde de Agostinhos Requeira após ouvir o plenário Da forma regimental que seja oficiada Ao senhor prefeito municipal Solistando informações referentes ao posto de saúde de Agostinhos Qual o número de fichas disponibilizadas aos moradores Quantas fichas são disponibilizadas A cada unidade de saúde do município Como é feita a distribuição de fichas? Justificativa Em visita ao bairro dos Agostinhos Os moradores relataram O baixo número de fichas disponibilizadas para atendimento Tendo somente duas por semana Assim os deixando descontentes Visto que há custos para a equipe Se deslocar até a comunidade Para atender somente duas pessoas Diante do exposto Conto com a colaboração dos nobres pares Na aprovação deste requerimento Sala de sessões de compra municipal de Castro 15 de outubro de 2020 Autoria da vereadora Maria de Fátima Bairro de Antão Castro Requerimento número 267 de 2020 Requer informações referentes à possibilidade de retirada De fiação de telefonia em desuso Instaladas nos postes deste município Senhora Presidente Requer a mesa após o vídeo plenário E na forma regimental Seja oficial do Departamento de Relações Institucionais Da empresa de Telecomunicações Oi Questionando-se a possibilidade de retirada De fiação de telefonia dos postes Que encontra-se em desuso Justificativa Com o avanço da tecnologia e da comunicação móvel As pessoas têm optado por desligar Linha de telefone fixo de suas residências Contudo, após o desligamento A fiação não é retirada Os postes que acabam ficando sobrecarregados Pois além da fiação De telecomunicações Eles são utilizados para a rede elétrica A retirada melhoraria a estética No município Que atualmente é prejudicada Pelos emaranhados de fios e cabos Sendo que muitos não estão sendo utilizados Além disso também Proporcionaria mais segurança para pedestres Ciclistas e motoristas Pois reduziria A possibilidade de fios arrebentarem O que pode ocasionar acidentes Com base na função de fiscalização E controle inerente ao mandato de vereador E aos constantes questionamentos Que recebemos da população Presento O presente requerimento Na certeza de contar Com o vosso pronto atendimento Salações, Câmara Municipal Em 22 de outubro de 2020 Autoria do vereador Rafael Habers Requerimento 268 de 2020 Sugere estudos referentes A viabilidade de um centro de recuperação Para dependentes químicos, álcool e drogas Neste município Senhora Presidente Requeira mesmo após ouvir do plenário Na forma regimental Seja oficiado ao prefeito municipal Sugerindo estudos referentes A viabilidade de criar um centro de recuperação Para dependentes químicos, álcool e drogas Neste município Ou celebração de termos de cooperação Com a entidade que realize estes serviços Justificativa Ainda que o município ofereça assistência A dependentes químicos Através do centro de atenção Psicossocial, CAPS Com acompanhamento de diversos profissionais Um centro de recuperação Para dependentes químicos no município Ou ainda a celebração de termos de cooperação Com a entidade que ofereça estes serviços Verírem contra os anseios De muitas famílias Que diante destas situações desafiadoras Buscam Internamentos Em clínicas distantes E em alguns casos Sem muita referência Esta tem sido portanto Uma necessidade relevante Considerando que o número De dependentes químicos Álcool e drogas É uma Crescente em nossa cidade De modo que Promover estudos Referentes à viabilidade deste projeto Viria a acolher tal necessidade Bem como estas pessoas E suas famílias Visando oferecer um pouco de dignidade Saúde e bem-estar social Pelos motivos expostos Conto com a colaboração dos nobres Pares na aprovação deste requerimento Sala Sessões Da Câmara Municipal Em 22 de outubro de 2020 Autoria do vereador Joel Elias Fadel Indicação número 138 de 2020 Indico ao senhor prefeito municipal E ao senhor secretário municipal de obra Serviço público e meio ambiente A necessidade de reformas No posto de saúde Que atenda a localidade De três pinheiros E tirania neste município Autoria do vereador Dirceu Ribeiro Indicação número 139 de 2020 Indico ao senhor prefeito municipal E ao senhor diretor Departamento de Segurança Pública A necessidade de colocação De placas de sinalização E pinturas das faixas De estacionamento De um dos lados da rua Caetano Ribeiro de Moraes Jardim Araucárias 2 Autoria do vereador Jovenil Rodrigues de Freitas Agradeço a leitura do expediente Presente Dirceu Ribeiro Presente Gerson Sutil Presente Joel Elias Fadel Presente José Otávio Noceira Presente Jovenil Rodrigues de Freitas Presente Luiz César César Ferreira Presente Miguel Zadinho Neto Presente E Paulo César de Farias Presente Todos presentes, senhor presidente Havendo número legal Passaremos para a ordem do dia Encaminho os projetos de lei 75 a 78 barra 2020 Para que os senhores Membros das comissões permanentes Possam emitir seus pareceres Nomeio o vereador Herculano da Silva Como membro ad hoc Da comissão de constituição e justiça Para parecer ao projeto De lei número 75 78 barra 2020 Comunico que a moção de repúdio Será votada na próxima sessão ordinária De acordo com o regimento interno Desta casa Passaremos agora Discussão e votação única Conforme autorizado Através de votação realizada Na sessão ordinária De 25 de maio de 2020 Os requerimentos serão todos discutidos E após faremos apenas Uma votação para todos em conjunto Se algum vereador tiver alguma objeção Quanto aprovação de algum requerimento Peço que declare durante a sua discussão Para que o mesmo seja votado em separado Requerimento número 266 barra 2020 Súmula Requer ao senhor prefeito municipal Informações referentes ao posto de saúde dos Agostinhos Requerimento de autoria da vereadora Fátima Castro Em discussão O requerimento Está encerrada a discussão Requerimento número 267 barra 2020 Súmula Requer informações referentes à possibilidade de retirada Da fiação de telefonia em desuso Instaladas nos postes deste município Requerimento de autoria do vereador Rafael Habers Em discussão Requerimento Está encerrada a discussão Requerimento número 268 barra 2020 Súmula Sugere estudos referentes à viabilidade De um centro de recuperação Para dependentes químicos, álcool e drogas Neste município Requerimento de autoria do vereador Joel Elias Fádio Em discussão Requerimento A palavra, senhora presidente Concedo a palavra ao vereador Joel Senhora presidente, senhores vereadores Público que nos ouve É notório o número do crescimento De pessoas dependentes De drogas e de álcool Tudo isso são drogas, né? Mas principalmente drogas Que são feitas através de vendas De regulares Todas são assim Menos o álcool E antes havia uma casa de Fazia tratamento aqui Perto do Guararema ali E hoje não tem mais nada Não tem mais nem um local Para a pessoa que quer se tratar Tem que ir para fora da cidade Então eu achava que Procurar os meios legais Ver como é que pode ser feito Eu tenho a impressão Que eu não sei se foi o governo federal Ou o senado Ou o congresso Eles proibiram que as igrejas Fizessem esse tipo de tratamento Então a gente tem que criar Uma associação Ou alguma coisa assim Através das entidades Que sejam Que seja possível Fazer esse tratamento Que a prefeitura tem um convênio Com aquele esquadrão da vida Por exemplo Em Ponta Grossa E tem cidades que tem convênio Com o esquadrão da vida E tem direito a X vagas por mês lá Que a gente tivesse Ou a gente montasse alguma coisa aqui Ou que a gente tivesse esse convênio Para que as pessoas pudessem fazer tratamento Porque quando a É detectada Tivendo o CAPS ali Que a pessoa é dependente A gente tem que ter uma loucura De correr atrás de uma vaga E não ter a vaga Eu tinha um problema Familiar aí E é um problema muito sério Tentar colocar forma Para o município E muitas vezes não consegue Tem que ir para Londrina Ou tem que ir para Ipiraquara Ou vai para Curitiba Vai para Lapa E aqui não tem nada Nesse sentido Para a recuperação Normalmente de jovens Então eu gostaria Que fosse feito isso Obrigado senhor presidente Continuem discussão Requerimento Está encerrada A discussão Coloco em votação Solicito ao senhor Segundo secretário Que proceda a chamada Para que os senhores vereadores Possam manifestar o seu voto Herculano da Silva Caiu o link dele Os meus outros primeiros Maurício Cusdra Presento Aprovo Aprovo Rafael Habers Aprovo Antônio Cirlei Alves da Silva Aprovo Dirceu Ribeiro Aprovo Gerson Sutil Aprovo Joel Elias Fadel Aprovo Aprovo José Otávio Noceira Aprovo Jovenil Rodrigues de Freitas Aprovo Luiz César Canha Ferreira Aprovo Miguel Zadim Neto Aprovo Paulo César de Farias Aprovo Herculano da Silva Herculano da Silva Herculano da Silva Presente Presente Aprovo Aprovo Obrigado Aprovado por unanimidade Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, comunico que na próxima sessão ordinária iremos apreciar o veto total ao projeto de lei número 46 barra 2020. Lembro ainda que em 15 minutos teremos a sessão extraordinária para a primeira discussão e votação do projeto de lei número 72 barra 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Castro para o exercício de 2021. Deixo agora livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar observando-se os artigos 87, parágrafo único, 101 e 102 e seus parágrafos do regimento interno desta casa. Está livre o uso da palavra. Não havendo vereador querendo se manifestar, convido o vereador Maurício Cusdra para fazer a saudação à bandeira. Viva ao Brasil Bandeira, bandeirona do meu Brasil Você é a Madonna do meu coração O amarelo é o sol que ilumina tudo Verde é a cor que fortalece a riqueza O azul é o céu de todo dia O branco é a paz que cobre o mundo inteiro Mas às vezes cobre só a metade Porque nos dias de hoje nada está fácil E viva ao Brasil Aluno Adriano Pietro, nascimento Barbosa, 11 anos Do colégio Marilda Fábio Agradeço a saudação realizada Agradeço a presença e colaboração de todos nesta sessão Convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária A realizar-se dia 33 de novembro Terça-feira, a hora regimental Declaro encerrada a presente sessão Agradeço a presença e colaboração de todos nesta sessão Agradeço a presença e colaboração de todos nesta sessão Agradeço a presença e colaboração de todos nesta sessão